E quando eu for embora, e for de vez, eu não vou sentir nenhuma culpa a mais do que vocês sentiam. Quem foi que disse que a gente não sentiu? Você vai embora? Charles e eu vamos para Nova York. Ai, Bipo. Que diabo você vai fazer em Nova York? Não é da sua conta. Você não pode simplesmente ir para Nova York. Isso não é uma aventura, Bárbara. Isso não é um capricho. Isso é diferente de tudo que eu já senti na vida por qualquer pessoa. Charles e eu temos uma coisa rara. Uma coisa extraordinária. Que muito poucos podem ter. Que é o quê? Compreensão. E a mamãe? Que tem ela? Você se sente confortável deixando ela aqui. E você? Você acha que era difícil quando o papai estava vivo? Você não faz ideia de como vai ser agora. Você não pode imaginar o efeito cumulativo depois de um mês, um ano, muitos anos. Você não pode imaginar, Bárbara. E mesmo se eu pudesse, você imaginaria por você, por você mesma, a favorita. Mamãe veio com essa pra mim outro dia. O papai dizia pra ela que eu era a favorita dele. Não, 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 isso não é verdade. Claro que não. Você não era a favorita dele. Eu era. Você era a favorita da mamãe. O quê? Obrigada aí. Ela tem as Bárbara. Você não sabia disso? Porque eu vivi minha vida debaixo dessa convenção. Não, mas a mamãe disse que o papai ficou decepcionado quando eu mudei daqui. Não, mamãe ficou decepcionada. Papai não. Porque ela estava convencida de que você foi embora pra escapar dela. Se você era a preferida do papai, você deve ter encarado o suicídio dele de uma maneira muito pessoal, né, Eve? O papai teve suas próprias razões pra se matar. E você não tá com raiva dele? Mas claro que não. Ele não deve satisfações pra ninguém além dele mesmo. Se ele está melhor agora, eu não duvido que ele esteja. Quem somos nós pra guardar qualquer rancor por isso? As filhas dele. E eu tô puta da vida. Isso não tem perdão. Egoísta. Filho da puta. O silêncio, a melancolia. Ele poderia por mim, por nós, por todas nós, ele poderia ter nos ajudado, nos ensinado, falado com a gente. Nos dado mais. Mais tempo, mais sabedoria, mais sentimento, pô. Você poderia não gostar do que eu vi? E se a verdade é que ele jamais gostou de você? Que ele jamais gostou de nenhuma de nós? Que ele jamais teve nenhum sentimento especial de qualquer tipo por nenhuma das suas coisas? Você sabe que isso não é verdade. Eu sei. Como? Você sabe? Me diz, Bárbara, como pode ser verdadeiro o seu luto por um homem incompreensível e que você raramente via? Eu não acredito que a sua visão de mundo pode ser tão sombria. Então, Karen, você vive em Miami. E quando que você e o Júnior vão embora? Semanas. Ou dias. E o nome dele é Charles. Vai contar pra mamãe? Estou tentando resolver isso. E o seu trabalho, sua casa. Eu tenho tomado conta de mim mesma muito antes de você chegar e começar a mandar aqui. Karen, você tá voltando pra Miami, certo? Sim. Aí está, Bárbara. Você quer saber o que nós vamos fazer com a mamãe? Karen e eu vamos embora. Você quer ficar e lidar com ela? É a sua decisão. Não gosta. É a sua prerrogativa. Mas ninguém vai apontar o dedo pra mim. Ninguém. 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 Ninguém.